Fala Dunha! Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês Muito bem-vindo ao canal Pra você que ainda não acompanha, clica naquele botãozinho de se inscrever Deixa aquele like maroto E nos comentários, manda suas sugestões Para os próximos vídeos Que eu vou tentar trazer tudo aqui pro canal Pra agradar todo mundo Gui, qual é o tema do vídeo de hoje? Mais uma gambiarra top aí pra vocês Essa gambiarra de hoje não foi ideia minha Quem deu essa ideia foi o Renan Ribeiro Do Dunha Inclusive um grande parceiro aqui do canal Que me mandou os roches leaks Pra gente fazer algumas avaliações E a partir de agora A gente vai começar a trabalhar junto Eu vou estar rebendendo os roches Entre outros produtos Mas isso é assunto pra outro vídeo Vou passar aí o videozinho Do Renan aqui no canal Pra vocês verem mais ou menos o que ele mandou E depois eu vou mostrar o passo a passo De como a gente fez Pra trazer essa sessão diferenciada Aqui pro canal Mas é isso tudo Vamos soltar a vinheta E não vamos esquecer Se você faz parte do mundo do Narguiri Você também faz parte do Dunha Ruka Vamos! Então vamos lá Primeiro de tudo Vamos soltar aí só um takezinho Do Renan O vídeo que ele me mostrou Fazendo uma demonstração De como deveria ser feito a gambiarra E aí eu vou mostrar o passo a passo De como a gente fez Salve Gui Uma dica de review aí pra você O controlador de calor em cima do alumínio Fica bom Olha aí Faz o teste aí irmãozinho Abraço Como vocês viram aí A ideia é colocar o alumínio E por cima o controlador Primeiro O que que a gente fez? Usamos o Rosh Mahala X Fizemos aí um certo over E posteriormente A gente usou a seda do alumínio Pra retirar o excesso de oleosidade Pra não correr o risco De fornecer um calor em excesso E na hora de soltar aquela oleosidade Junto com o melaço Tampar os furos do alumínio Então a gente fez aquela secagem Deixou o Rosh bem padrãozinho E aí posteriormente a gente usou O General Ruko O patrocinador oficial do canal Pra esticar o alumínio E fazer uma furação bem ampla Afinal Se a gente não fizer uma furação adequada No alumínio Não vai ter aquela passagem de ar bacana E pode ser que não funcione Essa gambiarra aí Depois de tudo feito É muito fácil Pega o controlador E coloca por cima E aí já estamos aqui fumando E vamos mostrar qual foi o resultado Dessa gambiarra Então vamos lá Vocês já viram aí um pouquinho Do volume de fumaça Vamos destacar um pouquinho Mais o volume de fumaça Já vou falar em relação ao sabor A duração E qual é o propósito Dessa gambiarra Porque toda a gambiarra Que a gente traz aqui pro canal Tem uma proposta Tem um diferencial De uma seção tradicional Se não Não seria viável A gente trazer Então vamos ao fluxo De fumaça Vamos ver se está aí Carburando bastante No meu ponto de vista Está saindo fumaça Para caralho Vamos usar Literalmente esse termo Porque realmente está muito grande E vamos falar em relação ao sabor de essência Dá para sentir nitidamente Eu estou usando a Brasília Que é a pitaia Da Atia Tabaco Dá para sentir bem presente Aquela salivação na boca Aquele gosto forte E não a ponto de pegar na garganta Mas aquela refrescância gostosa De se fumar Tá aqui Qual que é a duração Em média De fazer essa gambiarra Dura mais Dura menos E aí O que que acontece Vamos lá Por que que eu estou usando a Atia A Atia é uma essência Mais puxada para oleosidade Então ela não costuma durar muito mais do que 50 minutos Por que? O contato entre o alumínio e a essência é muito próximo Então o calor é muito grande Fazendo com que a essência seque com mais rapidez E acabe não durando tanto assim Vamos se dizer E qual que é a diferença de fazer isso só com o controlador? Com o controlador é a mesma coisa A diferença é que apesar de ter uma distância maior Entre o calor do carvão e para a essência Tem uma chapa de alumínio Mas essa chapa de alumínio Ela aquece 100% Então faz com que a essência queime por completo Você não tendo aquele controle de rotação Então pode ser até que dure um pouco menos do que com o alumínio E o que acontece se a gente juntar os dois? Juntando os dois A gente está mantendo aquela distância do alumínio Entre a essência Então está tendo uma vazão aqui Entre um e outro Não tendo aquele contato que faz queimar E tem aquela chapa do controlador Que vai ficar por cima do alumínio O que diferencia de eu fumar sol com o controlador? O fluxo ele fica um pouco mais restrito Que quem fumou com o controlador sabe que o fluxo fica mais leve Pelas vazões de ar que tem no controlador Então o fluxo fica um pouco mais restrito O calor que passa passa por todo o alumínio Então vai aquecer a essência por completo Sem que transmita um calor excessivo para a essência Fazendo com que ela queime um pouco mais devagar Mas sim mantenha o sabor durante toda a sessão É uma ideia viável? É de se arriscar Se você fizer e você conseguir identificar Que a sua sessão com o alumínio Não estava ficando adequado com aquela essência específica Ou com o controlador também não É de se arriscar Porque talvez sim você consiga acertar Equilibrando os fatores de uma boa sessão O que é considerável fatores de uma sessão? Sabor Fluxo Quantidade de fumaça Que muita gente se importa E durabilidade Com essa junção do alumínio e o controlador É bem provável que você consiga destacar esses quatro fatores Dure um pouco mais O fluxo fique mais leve Não queime a essência com tanta facilidade Trazendo uma quantidade de fumaça bem adequada E que você consiga sentir o sabor da essência a sessão inteira Então essa é a proposta Vou dar mais aqui umas puxadinhas Para vocês tentarem perceber o fluxo Como está realmente leve E verem mais um pouquinho sobre a quantidade de fumaça Vídeo de hoje fica por aqui Lembrando que esse narguilha em específico Vai ter sorteio dele Ou já teve Depende muito de quando for lançado esse vídeo Que é a Steam Toy Para participar basta ir lá no Facebook E corre que provavelmente vai ser lançado esse sorteio Antes do dia dos namorados O vídeo de hoje fica por aqui E vamos que vamos família Dunia